Se tu, minha alma, a Deus suplica E não recebes, confiando ficas Em suas promessas, que são muito ricas E infalíveis pra te valer Por que te abates, oh minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque nem cedo, Jesus virá Ele intercede, por ti minha alma Espera nele, com fé e calma Jesus de todos Deus mal lhe salva E te abençoa Dos altos céus Por que te abates, oh minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque nem cedo, Jesus virá Terás em breve, as dores finas No dia alegre, da sua vida Se Cristo tarda, espera ainda Mais um pouquinho, mais um pouquinho Mais um pouquinho E ouveás Porque te abates, oh minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque nem cedo, Jesus virá Porque não tem nada